Daniel Penin não é cientista, nem jornalista, nem detetive. Na verdade, ele é um coach que vende na internet curso para ensinar as outras pessoas a ganhar dinheiro. Logo, aquilo que ele fala não tem relevância nenhuma. Ele mentiu para você tentando ligar o Lula à agência Mind. Essa é a imagem de Daniel Penin que a mídia está tentando vender agora. E escreve o que eu estou falando. A retaliação a ele apenas começou. Venha comigo, vamos entender o modus operandi de ataque e assassinato da reputação que é praticada na internet por meio de fake news e retórica desonesta. Fique comigo e você vai aprender mais sobre o poder na manipulação. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos. Eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos fazer uma análise retórica, uma análise dos argumentos. Mais especificamente, quais argumentos estão sendo utilizados para descrever a imagem do youtuber e influencer Daniel Penin a partir de agora que ele começou a falar e se envolver em questões políticas desde o seu último vídeo sobre a Choquei, onde em dado momento ele faz uma afirmação de que as páginas de fofoca no Brasil, como Choquei, Alfinetei, dentre outras, teriam uma relação direta com a agência Mind. E essa agência, por sua vez, teria uma relação com o governo do PT. Isso é o que o Daniel Penin afirma. E logo em seguida na internet as pessoas já começaram a atacá-lo e atacar a imagem dele. Porque sim, uma das coisas que acontecem na internet, se você não estiver concordando ou falando em prol do pensamento mainstream atual, do pensamento culturalmente mainstream, e você for alguém grande o suficiente com milhões de inscritos, você com certeza começará a ser atacado. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma análise de como a mídia tem taxado o Daniel Penin a partir de agora. Lembrando que essa aqui é uma análise retórica, tá certo? Para que você entenda quais os termos as pessoas utilizam, quais as estratégias que estão por trás desses termos. Eu estou usando como referência a obra do Arthur Schopenhauer, né? Eu estou utilizando aqui como suporte este livro aqui, que é uma das versões brasileiras sobre os estratagemas da dialética herística ou a retórica de Arthur Schopenhauer, que basicamente são as estratégias para você convencer, persuadir. E, segundo aqui, a própria capa do livro para vencer qualquer debate. E, obviamente, deixando claro que eu não tenho absolutamente nada contra o Daniel Penin. Inclusive, no meu último vídeo, eu até elogiei o trabalho dele, falando que ele faz vídeos bem, bem, bem interessantes, muito bem pesquisados. Pois, muito bem, vamos ver o que uma matéria recente falou sobre o Daniel Penin. Por motivos de direitos autorais, eu vou apenas ler uma transcrição aqui do vídeo, do que os jornalistas falaram, para a gente poder tecer, então, nossa análise retórica, não é? Então, o jornalista fala algo como a oposição, principalmente bolsonarista. Então, nesse começo da matéria, quando o jornalista vai falar do vídeo do Daniel Penin, ele está conversando também com outro jornalista ali, ambos estão comentando a situação, ele fala, está um bafafá, principalmente por conta da oposição, principalmente bolsonarista, que estariam ali acusando o presidente Lula de ter uma associação com a agência Mind. Então, perceba que, de início, o que eles já fazem? Já pegam ali o Daniel Penin e já rotulam ele como fazendo parte do grupo bolsonarista. Eles já estão ali, então, taxando o Daniel Penin de bolsonarista. Se a gente analisar os 38 estratagemas para vencer qualquer debate, a gente pode dizer que esse é o estratagema número 32. E o estratagema 32 é colhe um sentido ruim na afirmação de outra pessoa. Então, é quando você coloca ali um sentido ruim, pega aquilo que a pessoa está falando, ou a própria pessoa, e cola nela uma rotulação associada a algo que seja odioso, ou algo que seja repudiado pela maioria do público que está te ouvindo falar. No caso, esses jornalistas aqui estão falando para um jornal específico, e para os jornais desses ouvintes, bolsonaristas referem-se a um grupo que tem interesses contrários a esse público desse jornal aí. Então, quando eles vão falar sobre o Daniel Penin, e reduzem o vídeo do Daniel Penin como sendo algo feito por uma oposição bolsonarista, você já rotulou como bolsonarista, você já está deixando claro que o Daniel Penin faz parte de um grupo com interesses contrários ao nosso. Pessoal, ó, o Daniel Penin é bolsonarista. E nesse Estratagema 32 ainda é dito o seguinte, ó, quando você cola esse rótulo na pessoa, você deixa claro para o público que sob essas categorias pesam uma qualidade ruim e que não contém nenhuma palavra válida. Então, como se eu dissesse, olha, não dá nem para a gente entrar no mérito de debater o que o Daniel Penin falou porque ele é bolsonarista, então já está desqualificado. Então, a entrevista ali já abre dessa forma, né, nem começaram a comentar sobre o que o Daniel Penin, já estão ali, né, taxando, associando, na verdade, ao bolsonarismo. Então, vamos lá. Um pouquinho mais para frente, né, o jornalista fala assim para o outro colega que está ali com ele, ô, colega, o que você acha dessa situação, então? Aí, o outro jornalista presente, né, o colega, responde de seguinte forma, né, ó, o Daniel Penin, eu acho um absurdo, né, muito cara de pau, né, o Daniel Penin, quem que é o Daniel Penin? Daniel Penin é o cara, né, que tentava vender, oferecia emprego para as pessoas, né, e garantia que se elas não ganhassem 500 reais por dia divulgando, vendendo os produtos dele, ele daria 10 mil reais para as pessoas. Então, quer dizer, isso é um tipo de prática, né, que todo mundo já conhece como uma prática trambiqueira, ninguém mais cai nessa. Então, ele já inicia assim, né, quando a pessoa vai comentar sobre o vídeo do Daniel Penin, de fato, quando entra no mérito de falar sobre o vídeo, é dessa forma que se inicia. Ah, bom, então, inicialmente, a gente já tem ali, por parte desse jornalista, uma estratégia ad hominem, né, que, ou seja, eu estou invalidando aquilo que foi dito, eu estou invalidando a mensagem pelo mensageiro. Então, lembrando, né, no Schopenhauer, ele vai falar para a gente que existem duas formas de você partir para a refutação de um argumento, retoricamente falando. Você pode partir pela refutação ad hem, né, quando eu vou refutar o que é falado, a tese, ou um argumento ad hominem, quando eu refuto a imagem, né, a pessoa que está falando. O argumento ad hominem não é uma falácia por si só, tá certo? Ele pode ser uma falácia, a depender de outros contextos que se encaixem ali, mas então, o ad hominem é quando você vai desqualificar a mensagem por meio da imagem do falante, né, de quem é aquela pessoa que está falando. E é isso que estão fazendo aqui nesse primeiro momento. Mas nesse caso, a gente pode dizer sim, né, que é feito aqui, de certa forma, é falaciosa. Por quê? A gente vai ver os elementos que as pessoas vão trazer, né, por que a imagem do Daniel Penin não é válida. Bom, primeiramente, o que eles vão falar para a gente? Eles vão dizer que o Daniel Penin vendia produtos ali, né, na internet, isso que o próprio jornalista fala, né, oferecia emprego para as pessoas e se elas não ganhassem pelo menos R$500 por dia, ele daria R$10 mil para a pessoa e isso seria uma prática trambiqueira. Então, já colocando, novamente, a Estratégia 32 do Schopenhauer, né, já colando mais um adjetivo ali, né, trambiqueiro, já gerando também uma interpretação negativa para o público, mas dando a entender, olha, um trambiqueiro não pode falar que alguém está cometendo trambique. É mais ou menos essa a sensação, o intimema, né, a premissa implícita que fica no ar. O Daniel Penin, o cara que comete trambique, ele não pode querer acusar a Mindy ou qualquer outra pessoa de cometer trambique, tá certo? E isso, meus caros, pode ser visto, sim, como uma falácia, tá certo? Uma falácia do Tukok, né, quando eu falo assim, Tukok seria você também, né, é quando eu assumo que o que você está falando é inválido, apelando para a hipocrisia. Olha, você não pode me falar que a Mindy está errada, sendo que você vende curso online, vender curso online é ruim, então a Mindy não está errada. É uma falácia, porque você vê, eu não sei qual é a procedência das rendas do Daniel Penin em relação ao infoproduto, então eu não sei se o curso dele é trambiqueira, enfim. Mas vamos supor se fosse, tá? O fato, se fosse comprovado, né, se os cursos do Daniel Penin fossem trambicagem, né, fossem material desonesto, ainda assim, isso, apenas isso, não invalidaria a argumentação e as evidências que o Daniel trouxe sobre a Mindy, entendeu? Sobre a agência. Não invalida. As duas coisas podem ser ruins ao mesmo tempo. Pode ser verdade que o curso do Daniel Penin é trambiqueiro, ao mesmo tempo que é verdade que a agência Mindy é ruim, entendeu? Por isso que a gente fala que, nesse caso, é uma falácia, utilizando aqui a estratégia ad hominem. Aristóteles, há mais de dois mil anos, um dos pais da retórica, da arte da comunicação persuasiva, disse que a grande maioria das pessoas não usa um método específico para tentar convencer os outros. Tenta fazer isso por intuição, tenta ficar apelando para emoção e Aristóteles se dedicou para desenvolver um método focado apenas em convencer qualquer pessoa. E o nome desse método é retórica. É utilizado por políticos, os maiores vendedores, os maiores comunicadores, como Steve Jobs, Bill Gates, enfim, essas pessoas utilizam a retórica nos seus discursos para convencer milhares de pessoas e ganhar muito dinheiro e muito sucesso com isso. Se você quer aprender sobre retórica de maneira gratuita, participe da nossa imersão ao vivo, O Poder da Manipulação, que vai ao ar agora em janeiro. Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se inscreva e participe das aulas comigo, tá certo? Vamos continuar para a nossa análise aqui. E na minha interpretação, pessoal, quando eles falam aqui, o Daniel Peninha era um cara que vendia curso online, trambiqueiro, e aí ele quer vir chamar os outros de trambiqueiro, né? Na minha interpretação aqui, quando você está matando, o cara é inválido porque ele vendia curso online, curso online é trambicagem, então nem vamos entrar no mérito de debater o que ele trouxe no vídeo dele. Porque de fato, esses jornalistas nessa entrevista, eles não entram no mérito. Eles simplesmente invalidam tudo o que foi falado, apenas apontando ali que eles julgam incorreto a prática profissional do Daniel Peninha. Isso, na minha interpretação, é visto também como um argumento adlapidem, né? O adlapidem, ou apelo a lápide, apelo a pedra, literalmente lápidem significa lápide, é como se você botasse uma lápide e encerrasse o assunto. É definido pelo PHD Shauna Incise da seguinte forma, o argumento adlapidem é quando uma premissa é apresentada rapidamente e descartada como sendo imprecisa, insuficiente e inválida. No entanto, aquela pessoa que rejeita essa premissa, geralmente não consegue fornecer uma evidência sólida do motivo pelo qual está rejeitando aquela premissa, a não ser que eles não gostaram, ou que a pessoa não está gostando, não está concordando com aquilo que ela está ouvindo. Então, na minha interpretação, a gente tem também o adlapidem, né? Porque é questionado ali o que vocês acham, o que você acha, o jornalista fulano, o que você acha desse vídeo do Daniel Penin? O jornalista descarta o vídeo rapidamente, fala, o Daniel Penin vendia curso online, fazia uma prática trambiqueira, então, aí ele vem acusar os outros de ser trambiqueiro, não dá, não dá, não dá. Então, você já descarta rapidamente e você não entra nem no mérito de falar o que foi argumentado, de rebater as evidências elencadas no vídeo do Daniel Penin, não, você descarta rapidamente e fala assim, olha, como ele vendia curso online, é trambicagem, ponto, fim de papo, botei uma lápide no assunto, não se fala mais disso, tá certo? Então, me parece ser um argumento um adlapidem também, ok? E a falácia, né? Obviamente, dessa forma que eu estou colocando aqui, falaciosa, né? A falácia do Tukok, né? Você também, você vendia curso, está errado, a agência também está errada, então, o que você falou não faz sentido, está invalidado. Mas, enfim, vamos avançar aqui, né? Como eu disse, um pouquinho mais para a frente o jornalista fala assim, e aí o Daniel Penin acusa os outros, os outros é que são trambiqueiros, quer dizer, o cara que é trambiqueiro acusa os outros de serem trambiqueiros. Então, a gente já falou sobre isso, né? A falácia do Tukok, tenta mostrar que o argumento do outro é falho porque a pessoa comete alguma coisa falha, mas isso, obviamente, é falácia porque as duas coisas podem ser falhas ao mesmo tempo. Então, pode ser verdade que o curso do Daniel Penin seja ruim, seja trambiqueiro, ao mesmo tempo que pode ser verdade que a agência Mind seja errada e esteja errada também, tenha práticas erradas. E um pouquinho mais para frente, o jornalista vai falar algo assim no vídeo, né? Essa acusação do Daniel Penin, ele bota ali números de governos anteriores, de governo Bolsonaro, governo Temer, né? Que teriam pagado uma grana para essa agência aí, como sendo coisa do Lula. Quer dizer, ele faz uma confusão tremenda. Essa é a fala aí do jornalista. Perceba o seguinte, né? Não fica muito claro o que ele está querendo dizer. Quer dizer que o Lula não teve participação nisso, então? Foi só o governo do Bolsonaro? Foi só o governo do Temer? O Daniel Penin fez uma confusão? A argumentação nesse momento não fica muito sólida e o jornalista fala nesse momento de forma rápida. Ele fala que já foi uma confusão tremenda, então ele já encerra e já meio que finaliza o comentário dele sobre o assunto, né? Então ele fala muitas coisas, muitas palavras, junta uma palavra na outra, junta um termo no outro, não explica nem evidencia direito, quer dizer, foi no governo... Esses números que ele usa aí, né? De governos anteriores, do governo Bolsonaro, do governo Temer, que tenham pagado alguma coisa para essa gente, como sendo coisa do Lula, ele faz uma confusão tremenda. Então quando você fala vários termos, ou termos difíceis, né? Ou fala de uma forma rápida, de uma forma erudita, com o intuito de gerar uma certa confusão no público, para daí então dar a questão como resolvida, né? Você ficou confuso, você entendeu alguma coisa? Eu não? Não, você também não? Eu nem eu, mas então... Para você ver como é tudo confuso, não dá para levar a sério. Então como é tudo muito confuso, não dá para levar a sério. Isso pode ser visto como um apelo à ignorância. Você entendeu o que o Daniel Penin quis fazer? Que ele coloca que foi o Lula, mas aí as coisas, os números eram do governo Bolsonaro. Você entendeu? Eu não entendi também, então você vê, não dá para levar a sério, né? Então um argumento ali de apelo à ignorância. Como a gente não consegue entender o que ele está falando, vamos invalidar, né? Vamos invalidar, não vamos entrar no mérito de avaliar. Novamente, na minha interpretação, aqui uma falácia, né? Não é porque algo não é conhecido ou porque algo gerou uma certa confusão que você não sabe explicar que não haja mérito naquilo que está sendo falado. Às vezes foi você que não entendeu. Às vezes você que está sendo ali desonesto intelectualmente e está querendo promover uma confusão pública, uma confusão no público que está ouvindo para invalidar o assunto apelando à ignorância, né? Como eu não entendi o que ele quis dizer? Como não dá para entender? Não dá para saber ao certo os números que ele coloca que a gente não conhece, não consegue checar se é verdade, então está invalidado, né? Então não serve para nada. É o apelo à ignorância, né? Também é uma outra estratégia aí neste caso aqui, a meu ver, falaciosa. O Daniel Perim fala realmente em determinado momento, ele apresenta uma matéria ali, né? Só esclarecendo aqui os fatos, né? O Daniel Perim, de fato, apresenta uma matéria em dado momento. O título da matéria é o seguinte, ó. A agência que gerenciava choqueia recebeu um milhão de reais em contratos com o governo. Aí você tem o subtítulo da matéria. A empresa obteve quantias mais expressivas durante as gestões Temer, né? Cerca de R$ 577 mil e durante a gestão Dilma, R$ 478,7. E mais por meio da matéria, vai dizer que, na verdade, o governo Jair Bolsonaro teria desembolsado cerca de R$ 449,00, na verdade, né? Cerca de R$ 49.050 mil para a mesma finalidade com essa mesma agência, né? O que seria cerca de 10 vezes menos que seus antecessores. No caso, Temer e aí Dilma também, que teve ali quase R$ 500 mil. Então, o Penin, ele apresenta essa matéria aqui, né? No vídeo dele. E essa matéria está sendo bem objetiva ali, até o frame que aparece no vídeo, em dizer, né? Deixar claro que quem teria se beneficiado mais dos contratos com essa agência Mind, que o Daniel Penin vai dizer que tem uma relação com o governo do PT, teriam sido as gestões anteriores de Temer e de Dilma Rousseff, tá certo? Lembrando que eu não estou entrando no mérito de política, eu estou apenas trazendo aqui, explanando melhor o que o Daniel Penin disse para mostrar que não é tão confuso de entender assim como o jornalista quis deixar explícito, né? Que como é muito confuso de entender os números que o Daniel Penin trouxe, vamos invalidar o que ele falou. Isso não é verdade, dá para entender sim. E aí, uma outra coisa que tem circulado na internet, né? As pessoas no Twitter, né? No X, aquela rede de esgoto, né? Enfim, rede de esgoto social, eles têm clamado, né? Que o Daniel Penin tem muitas reclamações no site Reclama Aqui associadas ao produto dele. Então, tem postagens lá dizendo olha só o tanto de pessoa reclamando dos produtos do Daniel Penin. Tem um vídeo passando, né? A pessoa vai pelo site do Reclama Aqui e vai mostrando o tanto de reclamações que tem ali, né? Então, aí mostrando, né? Várias questões de reembolso, enfim. Interessante observar o seguinte, né? As respostas ali no Reclama Aqui, elas estão resolvidas, né? Aparece como respondido, na verdade, né? Isso é um indicador de que a marca tem certo cuidado, né? A empresa tem certo cuidado com a opinião dos seus clientes. Porque as marcas poderiam simplesmente não responder nada, como era o caso da Blaze. Tinha várias denúncias no Reclama Aqui e ninguém respondia porcaria nenhuma, né? Então, Daniel, a empresa do Daniel Penin aparentemente respondendo aí todas as questões de dúvidas. Mas, como eu falei, né? Independente disso, se fosse comprovado que todos os produtos do Daniel Penin são ali ruins, né? São péssimos. Não acreditem no Daniel Penin porque os produtos deles são ruins. Isso não faz sentido, tá certo? Isso, novamente, é uma falácia. Se você invalida tudo o que foi falado sem entrar no mérito de avaliar o que foi falado, mas sim partindo apenas para o ataque da figura do mensageiro e não entrando no mérito de discutir a mensagem, você está cometendo um erro de raciocínio. Eu não quero nem ouvir o que o Daniel Penin falou porque ele tem reclamações no Reclama Aqui. Olha como é burro, né? Como é um tipo de pensamento imbecil, né? Eu não estou nem defendendo o Daniel Penin não estou dizendo nada aqui. É muito difícil não ver uma argumentação dessa, uma linha argumentativa e não saltar aos olhos o quão imbecil é, o quão inútil, incapacitada, intelectualmente, é uma visão dessa, né? Ah, você tem muitas reclamações do Reclama Aqui. Logo, tudo que você falou está invalidado. Isso, para mim, parece uma estratégia mais covarde de não entrar no mérito. Muitas vezes a pessoa acha que não vai ter que dar conta de responder ou de refutar intelectualmente ou de trazer argumentos sólidos para refutar, então ela prefere partir para o Adiominem. O Adiominem não é uma falácia por si. Você consegue, sim, utilizar o Adiominem para traçar elementos específicos que podem invalidar uma opinião, né? Se uma pessoa, por exemplo, está te ensinando a vender algo, ela está te passando uma estratégia de vendas e ela nunca vendeu nada na vida dela, absolutamente nada, essa é uma informação da vida pessoal dela que é relevante para descredibilizá-la como professora de vendas, tá certo? Isso não é um Adiominem, isso é uma informação importante. Mas nesse caso, o Daniel Perim traz toda uma série de acusações, de provas ali, de vídeos, você dizer que não há mérito no que ele está falando porque ele tem reclamações na empresa dele, não reclama aqui, não há conexão alguma, entende? Mas essa é a estratégia, essa galerinha da internet domina essa estratégia de bater no etos da pessoa, eu quero bater na imagem da pessoa, o etos o que é? O etos é um dos três pilares da retórica, então a gente tem o etos, o patos e o logos, o etos é a imagem. É a reputação do orador, é aquilo que vai ser utilizado muitas vezes como uma forma de persuasão. Quantas vezes a gente não concorda com alguém simplesmente por conta da imagem daquela pessoa, da autoridade dela? Ah, se é o fulano que está falando, eu assino embaixo porque eu sei que esse cara é bom, esse cara pesquisa as coisas, nele eu confio. Quantas vezes a gente fala assim, ah, eu quero conversar com alguém, mas eu quero a opinião de tal pessoa, por quê? Porque nela eu confio. Ela eu sei que é uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, etc e tal. A reputação da pessoa é o etos, isso é uma ferramenta muito importante na credibilidade. E o que essa galerinha da internet, do Twitter, enfim, do ex, essa galerinha que fica lambendo o saco de político na internet, qual é a estratégia principal deles? Primeiro, criarem uma, trabalharem no etos deles, eles querem sempre ter um etos totalmente alinhado com os ideais que estão sendo divulgados na cultura atual, na cultura mainstream, politicamente correto e tal e baterem no etos, na reputação das pessoas que não têm um discurso, pessoas maiores que eles na internet que não têm um discurso associado à cultura mainstream, ao politicamente correto. Essa é a estratégia que esse pessoal faz. Então, Daniel Penin é outro cara que logo menos, assim, eu não torço contra ele, muito pelo contrário, mas pelo tanto que ele está se expondo, pelo tipo de gente que ele está mexendo. Daniel, Penin, anota aí a previsão, cara, se você não tomar cuidado, a coisa vai ficar bem ruim para o seu lado, cara, porque esse pessoal é extremamente especialista em atacar reputações, sabe, são especialistas em criarem um teatro, fazerem um carnaval em cima da sua imagem para crescer a imagem deles. Então, tome muito cuidado, viu, Daniel Penin? Não sei se você tem fé, enfim, faça muita oração, tá certo? Vá se proteger espiritualmente porque esse pessoal vai bater pesado em você, viu, meu querido? Tome muito cuidado mesmo. Mas essa é a estratégia, pessoal, ataque do etos, como a gente falou, tem várias falácias aí sendo utilizadas e as pessoas, o que chama mais atenção é que elas não entram no mérito de debater ponto por ponto, de refutar ponto a ponto o que o Daniel Penin falou. Elas entram simplesmente na questão de bater na imagem, bater no etos, enfim. E eu já falei que a melhor forma de você descobrir se a pessoa tem comprometimento com a reputação que ela carrega, se o etos dela realmente faz sentido ou se é um etos frágil, se é uma reputação montada e a pessoa não é coerente com aquilo que ela advoga, que ela verbaliza, é observar as contradições da pessoa. Se a pessoa tem uma contradição performática, eu vou lá e falo assim que eu sou contra fake news, eu sou contra enganar os outros, olha, eu vou bater ali no metaforando, eu vou lá e trago a salcunha, eu vou bater no metaforando porque eu sou contra as pessoas serem enganadas, o metaforando ensina coisa que engana as pessoas, eu vou lá e defendo, a minha ideia é isso, eu sou um cara que quer defender, eu sou contra enganar outras pessoas. Aí quando uma página como a Choquei vai lá e traz uma informação falsa, no caso da Jéssica Vitória, engana milhares, centenas de milhares de pessoas, e isso resulta na morte da Jéssica Vitória, aí você surpreendentemente fica quieto, meu camarada. Aí você não vai lá e não fala nada contra a Choquei que comprovadamente divulgou fake news, que comprovadamente enganou milhares de pessoas e que comprovadamente teve participação num evento que gerou a morte de uma jovem, aí você se cala, aí isso não... Nesse caso, aquela sua luta contra enganar as pessoas, se posicionar contra quem engana, aí essa sua luta não existe, ela evapora, ela não vale nada. Esse tipo de situação só deixa evidente pra gente que primeiro, essas pessoas são canalhas, segundo, são covardes, e terceiro, elas não têm comprometimento algum social, não há preocupação social com aquilo que elas estão verbalizando. A única preocupação delas, a única motivação delas pra verbalizar aquilo que elas verbalizam é da forma mais egoísta possível ganhar dinheiro, reputação, like, prestígio, e não há preocupação por parte delas nenhuma com as minorias que elas dizem defender, que a causa que elas advogam defende. A preocupação delas é apenas egoísta, apenas com o próprio bolso. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha aí ficado bem claro, ok? Vamos continuar falando desse caso enquanto ele estiver rolando. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, já coloque aqui nos comentários que outro caso você quer ver sendo analisado e comentado aqui também. Não deixe de se inscrever e participar do nosso evento gratuito O Poder da Manipulação que vai ao ar agora em janeiro. Três aulas gratuitas. Clica no primeiro link aqui na descrição e já se inscreve, tá certo? Curta também esse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e eu te vejo por aí. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto